Salve, salve rapaziada, Harry Vlogs começando mais um vídeo, nesse vídeozão aí rapaziada, vou tá falando aí sobre o acidente que teve no fundo do palio aí, na traseira do palio que eu comentei no vídeo anterior Se você não viu comentando, tá aí o vídeo no card aí, logo acima aí, no vídeo anterior eu comentei né, que tinha acontecido um acidente no palio, por isso tava com a lanterna uma branca e uma laranja Então, se você ficou curioso pra saber, vai ser nesse vídeo que eu vou contar aí, então vai deixando aquele like aí pra fortalecer nós aí, que tá assistindo o Caio de Paraquedas nesse vídeo Assiste o vídeo todo aí, se vocês gostaram desse vídeo, dá aquele like também e se inscreve no canal aí, que tá assistindo esse vídeo e não for inscrito E agradeço a todos os inscritos aí, que tá acompanhando a nossa trajetória aí, todo mundo que tá nos apoiando, dando força No dia do meu aniversário mesmo, ontem, a galera, todo mundo aí comentando, geral comentando no Instagram lá, compartilhei no story lá, todo mundo que comentou lá Então é nóis aí, valeu por assistir aí, tamo junto aí, agora vamos pro vídeo, vamos deixar de enrolação aí que o vídeo promete aí, valeu aí E lembrando rapaziada, que essa semana aí vai vir uma modificação nova no palha aí, então fiquem ligados aí que vai ter vídeo novo aí, então eu tô tentando postar vários vídeos durante a semana aí Já postei um segunda-feira e hoje já é quarta né, vou postar outro, então é nóis aí, vamos lá pro vídeo que o vídeo promete, vamos deixar de enrolação aí, foi E aí rapaziada, antes de gravar esse vídeo aí, vou dar um grão nesse carro aí, o daqui já tá dado o grão mesmo O tanto de poeira, tá barril, mas é assim mesmo, eu vou dar um grão nesse aqui e já já volto com vocês aí Rapaziada, agora eu vou tirar a dúvida de vocês aí, sabe o que é? O acidente que eu tive foi que quando eu, logo quando eu peguei esse carro, eu rebaixei ele com as molas cortadas, botei, ranquei os insufilmes, deixei o carro na pegada mesmo Naquele tempo eu nem sabia o que era o YouTube, nesse tempo aí, eu não sabia nem que servia o YouTube, aí eu, poxa, nem me ligava nessas ondas aí Eu rebaixei o carro, pá, é a primeira vez que eu rebaixei, eu passei por muita dificuldade também, mas consegui baixar Então rapaziada, foi isso aí, ó, essa lanterna aqui é branca, é de laranja, por quê? Essa é laranja porque esse palio é um modelo, é LX e todo palio modelo LX, modelo G3, ele vem com essa lanterna aí, com o pisca laranja, né? E embaixo é cristal, e pra você ver, ó, o que eu gosto no palio LX é esse aqui, ó, a tonalidade, é um vermelho mais escuro do que do modelo normal O de cá é um vermelho meio rosado, é porque na câmera vocês não vão dar pra ver aí, mas ó, é um vermelho mais escuro Na câmera vocês não vão dar pra ver aí, é... e a de cá, essa daqui é do palio 2008 pra frente E a de cá é do modelo 2006, 2007, por aí, que é LX, né? Então, o acidente que eu tive foi que eu tava parando na porta de casa, com o carro, né? Tinha acabado de chegar da rua de manhã cedo, aí estacionei o carro lá Quando eu estacionei, acontece que a rua principal tava interditada, aí os ônibus estavam passando Tudo lá pela minha rua, aí o que acontece? Eu tava estacionando o carro lá, dei a seta, tudo mais Aí só que eu tava com... naquela época eu tava com 19 anos, mas não tinha habilitação E o carro tava rebaixado e tudo mais, né? Mas naquele tempo nem tinha esse negócio de proibir, de proibição, de alteração, né? Essas coisas assim Aí o que acontece? Parei o carro na porta de casa, só que o motorista do ônibus Tinha duas mulheres conversando na porta, né? Aí ele foi achar de olhar pra essas mulheres E o que acontece? Ele esqueceu do carro na frente Foi e deu uma pancada bem aqui, ó Aí o que acontece? Vou mostrar pra vocês agora O que aconteceu, rapaziada? Foi que quebrou essa lanterna todinha Essa não, a outra que tinha, né? Que era a laranja Quebrou todinha, velho Toda, toda, toda Aí, nesse quebrar, ele quebrou essa lanterna Todinha A minha sorte é que não quebrou o vidro e nem afetou no porta-mala Mas quebrou essa lanterna todinha E essa parte aqui do para-choque, ó Ela entrou Aí pra você ver que ela tá pocando, ó Eu vou ter que trocar esse para-choque Futuramente Aí Esse para-choque é de 60 e 50 conto Aí Acabou que fez isso aqui, ó Quebrou o para-choque Ele Entrou isso aqui tudo e saiu arranhando aqui, ó Aí arranhou aqui ainda E teve que pintar Aí pra vocês verem, ó Como é o para-choque Olha como o cara me entregou aqui Foi porque eu rebati Aí o martelo machucou aqui E ficou assim, ó Mas, ó Pra você ver que é cortado aqui, ó Aqui foi lá O cara não conseguiu recuperar Pra deixar tudo certinho aqui, ó Aí Acontece que Foi isso aí Eu fui na Fiat Fazer o orçamento Deu mil Deu Três mil reais Pra consertar isso aí Trocar a lanterna Consertar o para-choque E repintar o pedaço ali Aí Como arranhou O cara da Fiat falou Não, aqui a gente vai ter que fazer o que? Cortar aqui Cortar aqui tudo E Soldar outra parte dessa aí, ó Então vai ser três mil reais Eu Poxa, né Da onde é que eu vou tirar três mil? Fui em outra oficina Chegar lá O cara me cobrou o quê? Quinhentos contos Mas eu que tive que pagar o meu prejuízo Por quê? Porque Graças ao policial também Que foi gente boa comigo, né Ele me deu vários esporros na frente De todo mundo lá que tava no ônibus Mas Eu me liguei que ele Tava me ajudando ali Como? Ele disse que aplicou multa no meu carro Porque eu tava Dirigindo sem habilitação Mas acontece que A multa não chegou até hoje Isso já tem o quê? Uns três anos já Mais ou menos Então é isso aí, velho Olha lá, ó Galera Aí, rapaziada Eu tava lá, né De boa aí Quando eu vi o ônibus Bateu aqui, ó Pá Quebrou Aí o que é que acontece? O que acontece é que Eu tive que pagar meu prejuízo Porque eu não tinha habilitação Por que que eu quero agradecer a ele Porque foi ele que me conseguiu essa lanterna Ele deu Ele teve um acidente com o carro dele E acabou Quebrando todo o lado de lá Aí ele falou Ó, parceiro Eu tenho uma lanterna lá Você pode arrancar do meu carro Não tô com condição de consertar meu carro por agora Eu vou fazer essa boação pra você aí Vou te dar essa lanterna Você passa lá na oficina E pega e diz que foi Dário que mandou Aí eu fui lá na oficina Lá, cheguei lá A lanterna já tava lá guardada pra mim Aí ele foi e me deu essa lanterna aí, ó Foi do carro dele aqui Aí já tava com esse adesivo também Porque todo mundo aqui gosta dessas lanternas todas vermelhas Aí a dele já tava com essa lanterna Com esse adesivo aí Aí ele me deu essa lanterna Então eu quero agradecer a ele, né, velho Que me ajudou com essa lanterna aí Aí já não precisei comprar, né, uma lanterna dessa Aí eu tive que pagar o prejuízo Eu não, quem pagou naquela época não trabalhava Quem pagou o preju foi minha mãe, né Agradecer também muito a ela aí Que ela fez, mandou fazer a pintura aí do para-choque Você vê que o trabalho do cara foi tão bom Tá aí o que que tá acontecendo, ó Pocando todo aí, ó Então é por isso que eu não quero mandar pintar o carro Pra depois tá acontecendo essas coisas aí Aí não, eu vou pegar Vou trocar de para-choque E eu não vou nem pintar o para-choque Eu vou mandar envelopar o carro todo E o carro vai ficar muito top Então, rapaziada Se esse vídeo tirou sua dúvida aí Chegamos nessa conclusão aí Deixa aquele like aí Se inscreve no canal Se você tá assistindo esse vídeo e não for inscrito Vai ter várias novidades aí nesse carro aí Eu vou tá fazendo E tudo que eu faço Você tá ligado que eu ensino a vocês, né Então, tamo junto aí Fechado E nos segue lá no Instagram Que tá logo aqui abaixo na descrição Primeiro link da descrição É nosso Instagram Então é nóis aí Compartilha com geral aí Tamo junto e fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto